Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para falar com vocês sobre a coleção de livros História da Santa Igreja, a Barca e as Tempestades publicado pela editora Centro Dom Bosco de autoria do padre Alfredo Sainz em cinco volumes e em capa dura. Então é uma coleção muito bonita, como vocês podem ver em capa dura e um acabamento muito interessante para se colocar nas estantes aqui e também para ter uma leitura com bom conteúdo. O autor, padre Alfredo Sainz, é justamente um padre jesuíta da Argentina e que ele escreve com várias conferências também por todo o mundo e ele apresenta a história da igreja desde o seu surgimento no período apostólico até o início do século XX com os ataques no México. Então é bem interessante. A forma como ele aborda é uma forma da conferência que ele proferia. Ele então é uma forma de texto mais fácil de ser lido justamente por ter uma certa oralidade, a pretensão do autor com relação a isso mas não deixa de trazer o aprofundamento que é necessário ao entendimento da história da igreja. Então ele traz várias citações e as fontes. Então aqui se trata de uma obra de defesa propriamente da igreja e se tratando da história. Logo no início já percebemos que há um texto do Papa Leão XIII instruindo os historiadores sobre como eles deveriam fazer um enfoque histórico da igreja. Então por ser tratado de um padre jesuíta ele vai apresentar os momentos que a igreja sofreu no sentido de ser atacada e também as respostas da igreja ao longo desses dois mil anos. Então é bem interessante a forma como ele aborda uma forma clara e objetiva sobre esses vários aspectos apresentando informações que são realmente imprescindíveis para quem quer compreender a história da igreja. Caso você não seja católico e esteja assistindo esse vídeo e querendo entender por que eu estou fazendo referência a uma coleção do Centro Dom Bosco eu acho que é necessário, aliás imprescindível para quem quer conhecer a história do Ocidente conhecer também a história da Igreja Católica a instituição mais antiga do Ocidente que trouxe várias repercussões ao longo desses dois últimos mil anos. Então é bem interessante verificarmos a história da igreja desde o seu princípio até atualmente. Nesse primeiro tomo nós temos tomo 1 do nascimento da igreja ao islamismo então abarca aqui o período da antiguidade e até um pouco o início da Idade Média então é bem interessante como o autor vai fazendo essas várias abordagens colocando esse enfoque verificamos aqui o prólogo um ramo da religião judaica sobre o questionamento que estava sendo feito no início da igreja primitiva depois as perseguições que a igreja sofreu ao longo do Império Romano verificando aqui a igreja primitiva as perseguições, as heresias do arianismo e depois as invasões bárbaras e o surgimento do islamismo. Então nesse primeiro livro ele trata o enfoque da igreja no período da antiguidade até o início da Idade Média então é bem interessante como ele aborda esse primeiro volume tem cerca de mais de 500 páginas em seguida nós temos aqui o segundo volume que é o tomo 2 História da Santa Igreja Abarca as Tempestades tomo 2 Da Querela das Investiduras aos Esplendores Tridentinos então aqui ele vai marcar do período do final da Idade Média que é por volta do século XIV onde havia um intenso conflito entre os imperadores entre os monarcas e a igreja em se tratando do questionamento das investiduras e também vai tratar sobre vários outros aspectos até chegar ali por volta do período da Reforma Protestante então é bem interessante esse volume por trazer todo um aspecto da igreja verificando aqui o próprio índice nós observamos aqui do que se trata primeiramente sobre essa organização feudal na cristandade essa questão das investiduras sobre a heresia cáter trata sobre o renascimento e o perigo da modernização da igreja que ele considera como sendo a oitava tempestade a Reforma Protestante propriamente e até o momento que ele coloca o esplendor pós o período tridentino que é o período da resposta da igreja com as suas conferências e com o concílio de Trento então aqui abarca desde o final da Idade Média até o concílio de Trento então por volta de cerca de mais ou menos 200 ou 300 anos que são relatados aqui em seguida nós temos aqui o tomo 3 a Revolução Francesa parte 1 onde aqui o autor já começa a falar sobre os aspectos da história da igreja do período moderno e contemporâneo especialmente quanto à Revolução Francesa esses dois volumes tratam exclusivamente sobre a Revolução Francesa e o enfoque sobre como a igreja reagiu naquele período o que aconteceu com a igreja nesse tempo então só por esses dois volumes já compensaria toda a coleção o que para mim aqui é uma parte que o autor realmente ele soube contribuir muito e apresentou muitas informações complementares e que servem para entender o período justamente da Revolução Francesa sobre o enfoque da igreja normalmente os autores eles têm um enfoque histórico dialético histórico, político e não enfocam essa abordagem religiosa sobre esse momento da história então é interessante para conhecer a Revolução Francesa esses dois volumes aqui e que o próprio autor ele coloca como sendo as tempestades como eu mencionei o próprio título da obra A Barca e as Tempestades ele vai colocando que cada período da história da igreja tem uma certa tempestade por exemplo no primeiro volume temos da primeira a quinta tempestade no tomo 2 temos aí da sexta a nona tempestade nesse tomo 3 da Revolução Francesa parte 1 que é da décima tempestade que é a própria Revolução Francesa então a Revolução Francesa como se fosse uma tempestade dentre as várias que a igreja passou por isso que há toda essa simbologia na igreja católica ele se considera como sendo a barca de Pedro onde Pedro ele guia a igreja que é a própria barca onde quem está naquela barca está justamente com o sucessor de Pedro e que é o Papa que está guiando aquela barca rumo a uma luz que é o farol que é Jesus Cristo e é por isso que ele coloca que ao longo da história toda essa barca nessa transição nessa viagem pelo mar e rumo à direção do farol acaba passando por certas tempestades e essas tempestades são essas revoluções esses momentos de ataques à igreja ao longo de dois mil anos então é bem interessante essa abordagem que ele faz aqui e por último nós temos o último volume que é o tomo 5 o Modernismo e a Cristiada onde ele apresenta os períodos mais recentes da história da igreja segundo ele até o início do século XX então temos aqui Pio IX e os sílabos sobre o Modernismo a resposta da igreja sobre a perseguição no México e a Guerra dos Cristeiros que ele considera como sendo a décima segunda tempestade e como ele encerra o livro por volta da década de 30 evidentemente que tem mais histórias depois disso mas o autor preferiu não continuar escrevendo depois dessa época propriamente afinal é o período que ele passou a existir ele nasceu em 1932 então daí em diante ele não escreve porque isso é justamente a época em que ele mesmo viveu mas é interessante que o próprio Centro Dom Bosco pretende lançar ainda outra continuação dessa coleção para abarcar esse período da Cristiada até o período mais recente com o período do Papa Francisco então ainda há a possibilidade de surgir um novo volume para complementar e mostrar a história da igreja desde os seus primórdios até esse período mais recente então é uma coleção que eu particularmente gostei bastante da forma como fizeram o acabamento a ideia da capa dura a ideia toda da estética a diagramação também achei interessante as próprias informações que o autor coloca são bem basadas no final de cada exemplar uma referência bibliográfica onde ele retirou as informações então é uma coleção especificamente para quem quer compreender os vários ataques que a igreja sofreu ao longo da história sobre esse enfoque de tentar entender as respostas também que a igreja deu a cada um desses problemas então é interessante agora se me perguntado qual é a melhor coleção de livros de história da igreja eu diria que essa coleção de história da Santa Igreja do Padre Alfredo Sainz é uma versão complementar ela pode ser complementar a outra versão que ainda é insuperável que ainda eu considero como sendo a melhor coleção que é a edição da história da Igreja de Cristo do Daniel Hopes que é essa coleção aqui em cima que são dez volumes publicados pela editora Quadrante eu já fiz aqui um vídeo falando sobre essa coleção então se você já tem a história da Igreja de Cristo de Daniel Hopes essa coleção da história da Santa Igreja do Alfredo Sainz vai servir como complemento especificamente na parte da história da Revolução Francesa e também para aqueles que querem compreender todo esse processo que a Igreja sofreu ao longo desses dois mil anos sendo perseguida sendo atacada dando suas respostas é um processo histórico que é muito interessante e dinâmico para você que quer compreender especificamente também o Ocidente e as consequências das atitudes da Igreja ao longo desses dois mil anos então a coleção que eu recomendo altamente vale a pena ser adquirido é uma descrição que você pode também utilizar como referências para entender também o lado da Igreja sobre vários enfoques e também é uma obra que vai trazer uma abordagem simples objetiva sobre a história da Igreja nesse período todo que é bem interessante então espero que você tenha gostado desse vídeo se inscreva no canal se você não está inscrito deixe nos comentários o que você achou se você tem essa coleção se você participou da campanha que foi feita pelo Centro Dom Bosco eles reuniram várias pessoas durante uma campanha para conseguir arrecadar os fundos para publicar essa coleção e isso é muito interessante que é uma iniciativa própria independente então vale muito a pena adquirir vocês podem procurar o Centro Dom Bosco no próprio site deles para verificar a disponibilidade dessa coleção então muito obrigado pela atenção e é isso até o próximo vídeo tchau 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 tchau